É realmente uma alegria enorme. Esse assunto de serviço assistencial espírita poderia nos tomar dois, três, quatro dias, uma semana e nós não o esgotaríamos. Então eu quero discutir com vocês o que vai ser melhor. Se vocês querem que eu exponha um pouco as reflexões e vocês depois então colaborem para a gente fazer aqui uma cooperativa de experiências porque eu sei que todos que aqui estão trabalham na assistência social e têm vasta experiência no assunto. Podemos então trocar bastante. Ou vocês preferem falar primeiro e eu vou colocando depois porque as três horas de trabalho nós vamos ter que fazer uma síntese. O que vocês preferem? Falo primeiro? Então vocês podem interromper a hora que desejarem. Vamos combinar assim? Fiquem com muita vontade. Muito difícil às vezes de nós detectarmos certas peculiaridades. Então estejam com muita vontade. Porque quando estamos na casa espírita nós estamos em casa. Então vamos ficar como se estivéssemos em volta de uma mesa fazendo o evangelho no lar. Pode ser assim? Muito bem. Eu vou fazer algumas colocações introdutórias porque a respeito da questão da assistência. A assistência sempre existiu. Vejo que o homem é homem e um tenta socorrer o outro em suas necessidades as mais variadas. O Antigo Testamento está repleto de passagens em que se fala na necessidade de se atender ao próximo. Só que acontece que hoje nós consideramos, somente nós os profissionais da área, a assistência como uma responsabilidade do Estado. Uma vez que é atendimento ao cidadão nas suas necessidades básicas. que se fossem realmente atendidas dentro das políticas públicas, não haveria necessidade de trabalharmos na filantropia. Mas sempre as políticas públicas, no nosso caso principalmente do Brasil, não saem do papel. Então as carências, as necessidades são muito vastas da nossa população. Daí surgiu essa rede imensa de filantropia existente no país para tentar, digamos assim, em linguagem popular, tapar os buracos para os nossos irmãos necessitados materialmente não deixarem de sobreviver. Mas os recursos sempre são muito menores do que as necessidades. Há um forço enorme entre os recursos e as necessidades. De modo que o que se faz realmente é tentar colaborar da medida do possível com as necessidades do nosso irmão. mas não solucionar nenhum das suas questões, nenhum dos seus problemas. Isso posto, eu gostaria de também lembrar um ponto que para mim é capital de que nós não podemos pensar a casa espírita como uma agência social. Isso é função do Estado. A casa espírita faz o que é possível fazer dentro da rede imensa de necessidades existentes. que às vezes encontramos irmãos agoniados porque as necessidades são muitas, a pobreza e a miséria aumentando a cada dia no nosso país, e eles se sentem desesperados na tentativa de suprir todas as necessidades, como se tivéssemos uma agência social ali financiada pelo Estado para poder atender. E com isso, nós ficamos nesse viés da assistência social que não é a finalidade princípua da casa espírita e esquecemos a parte principal que é o objetivo finalístico da doutrina e da casa espírita. Então nós precisamos sossegar um pouco o coração, não obstante todas as dores que desejamos aplacar, que desejamos aliviar, e fazermos o que for possível fazer sem muitas angústias, para que possamos fazer com consciência e sempre com a doutrina à frente das nossas atividades todas. A base de todo o trabalho da assistência social espírita é o Evangelho de Jesus. Ele é pontuado de orientações a respeito do nosso trabalho que devemos desenvolver. Jesus nada escreveu, mas o que escreveram, o pouco o que escreveram a respeito dele é justamente a relação dele com os outros homens. E é aí que nós temos de estudar para poder aprender, para poder executar de acordo, em sintonia com o Evangelho de Jesus. E se a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus revivido, é o consolador que ele prometeu para complementar o que ele não pôde dizer antes, a base é o Evangelho. Se tirarmos o Evangelho de Jesus da doutrina espírita, ela fica não sem a base só, mas sem a cúpula, que é a ciência, a filosofia e a cúpula que nos liga ao Pai Criador é o Evangelho, é o amor. Então precisamos de refletir muito no Evangelho de Jesus, de nos basearmos sempre, nos embasarmos na trajetória de Jesus se quisermos acertar alguma coisa dentro do serviço assistencial. Por que nós não chamamos a nossa reflexão de assistência social? Porque assistência social todo mundo faz, todas as religiões fazem, até os materialistas fazem no sentido ético de ajuda ao próximo. Mas assistência social espírita só nós podemos fazer, concordam? Porque só nós temos a base da doutrina para nos orientar. E como os Espíritos sempre, muitas mensagens há mais de 40 anos vêm falando sobre o serviço assistencial espírita, nós ficamos a refletir por que será que muitos usam esse palavreado? Doutor Bezerra, Emanuel, André Luiz e vários outros, Joana. Porque o serviço dá um sentido mais dinâmico à atividade. Não é aquela atividade só filantrópica, de atendermos e irmos para casa sossegados porque fizemos o nosso trabalho. Não. Nem um sentido mais só de caridade, mas um sentido de dever. Então, vamos chamar a nossa atividade de hoje de serviço assistencial espírita. Para que possamos diferenciar bem do que é assistência social comum e assistência social que deve ser feita dentro das nossas instituições e por nós. A doutrina espírita tem um material vastíssimo que eu duvido que existe em outra religião, nem a terça parte do material que nós temos de reflexão a respeito desse assunto. É rara página, é raro livro que não nos traz bastante ensinamentos sobre a serviço assistencial. Então, eu faria aqui um apelo para que vocês pudessem reunir em grupos nas casas que vocês frequentam e estudar o assunto a fundo. Dá para estudarmos pelo menos uns cinco anos com o material já existente, toda semana. aos poucos, se quiserem, depois eu posso fornecer uma bibliografia maior para vocês formarem os grupos, irem refletindo, irem procurando, achar respostas para as dúvidas, para as angústias, para os questionamentos dentro do material da doutrina espírita que nós temos um tesouro nas mãos e não estamos utilizando convenientemente esse tesouro. Quando participamos do Congresso Internacional do Espiritismo, mundial, em Portugal, ficamos muito angustiados em ver companheiros, por exemplo, da Itália, que estavam lá vagando nos estandes sem saber o que fazer porque não tinha um livro italiano para que eles comprassem sobre a doutrina espírita. Companheiros que moram em outros países longínquos e mesmo nos Estados Unidos com pouquíssimas obras vestidas para o inglês. Então, aqueles que sabem espanhol ou um pouco de português conseguem levar os livros do Brasil e fazer a versão na hora das reuniões públicas de grupos de estudo. Então, eu fiquei imaginando o tesouro que nós temos e como aqueles que somos muito ricos não damos valor ao que temos. Então, é preciso que nós nos voltemos realmente para o estudo da doutrina espírita e das obras subsidiárias fiéis se quisermos realmente praticar espiritismo. Porque como Kardec nos orienta, isto é a prática, é a aplicação da teoria, da ciência, da filosofia que conhecemos. A doutrina espírita, além de ter esse material magnífico, ela tem uma visão de mundo completamente diferente de todas as outras religiões e doutrinas. Porque nós temos Deus como nosso Pai Criador, Jesus como seu emissário na Terra, organizador do nosso planeta, cuidador de todos nós. temos nas vidas sucessivas muitas explicações de causas dos nossos sofrimentos atuais, na evolução dos mundos, na evolução dos seres. Temos também no contato mediúnico lições e morredoras, ensinamentos indescritíveis. Então, nós temos realmente uma visão de mundo bem diferente. Quando chega um irmão à nossa frente, necessitado de alguma forma, nós sempre o vemos de uma maneira diferente das outras religiões. porque nós o vemos com a aparência atual e com a essência eterna. E bem anterior a essa aparência atual. Então, o nosso trabalho tem de ter essa visão. Senão, ele é um trabalho de assistência social comum como o outro qualquer. Mas não vai ao cerne, não vai à causa, não busca realmente a origem do mal, a origem do sofrimento, a origem da dor. Então, para que a nossa prática seja coerente com aquilo em que nós acreditamos, que nós queremos, que nós temos certeza, precisamos de sempre reestudar essa prática, analisá-la, juntarmos com outros irmãos que têm as mesmas preocupações, sem necessidade de ficarmos julgando o trabalho de A, B ou C ou de centro X, Y ou Z, mas nos reunimos para aprender juntos, como estamos fazendo agora. Vamos trocar essas experiências, essas tristezas, essas dúvidas, para que a doutrina espírita possa iluminar os nossos caminhos nessa passagem de amor para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes. Bom, Jesus, para nós, espíritas, é um divisor de águas. Antes de Jesus, se fazia um tipo de assistência social que nós vamos encontrar no Antigo Testamento e nas diversas culturas. Depois de Jesus, que incomodou-nos tanto, tirando o nosso sossego, fazendo com que nós tivéssemos uma paz ativa, uma paz operante, nós começamos a refletir de maneira diferente a respeito do outro, a respeito do homem, a respeito da sociedade, a respeito dos seres. Então, nós compreendemos com Jesus quando ele, por exemplo, disse que o Senhor não sabe o que faz o seu servo, mas que quando somos amigos, conhecemos os nossos amigos, que ele queria dizer para nós que na relação de homem com homem, nós temos de aprender a não sermos senhores em relação ao outro, mas amigos, estarmos juntos naquela empreitada de busca da luz. quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro se recusa, diz, não Senhor, imagine que essa tarefa era feita pelo pior serviçal das casas, naquelas estradas poerentas, tinha sempre uma bacia com água, uma toalha, um pano para que o serviçal mais inferior da casa lavasse os pés dos viajantes, que era um hábito recolher os viajantes. E ele então disse, imagine Senhor, eu que devo lhe lavar os pés. Então Jesus disse para ele, Pedro, se eu não lhe lavar os pés, eu nada tenho contigo. Para que sejamos um com o outro, eu tenho que lhe lavar os pés. Aí Pedro entendeu que nessa caminhada de amor, precisamos de uns, completarmos o outro, sermos amigos do outro, lavarmos os pés uns dos outros, que é a parte mais suja do nosso corpo, que é a parte que caminha. Mas quem está com os pés sujos é porque está caminhando. Pedro, muito esperto imediatamente, diz, então Senhor, me lave a cabeça e o corpo todo. Jesus disse, não precisa, Pedro. Basta que eu lhe lave os pés, que é a expressão do caminhar. Então nós queremos caminhar para a luz. Todos nós temos esse heliotropismo divino, essa busca da luz. E os nossos irmãos que chegam a nós também têm. Então se quisermos aprender, trabalhar com Jesus, precisamos de aprender a lavar-lhes também os pés, como amigos que somos, como irmãos, antes de qualquer outra conotação. Porque geralmente a assistência social praticada pelo povo, pelos políticos, pelas culturas mais diversas e mesmo por outras religiões, é aquela de quem está na situação superior atendendo quem está embaixo. Eu sei o que é melhor para a sua vida? Eu lhe digo o que você deve fazer? Siga o que eu te fiz falar, que é só assim que você tem condições de melhorar. Sem nenhum respeito ao outro como amigo, como irmão. É questão de classe social mesmo, daquele que dá e daquele que está ali mendigando e recebendo aquela esmola, que ele é lançado ao rosto. Como Chico sempre dizia, o pão que é lançado ao rosto, ele vira pedra. A pessoa aceita porque tem de sobreviver, ele é esmola. Mas se ela pudesse, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo também, ela recusaria. Porque é tão humilhante, é tão difícil receber quando ele é dado sem amor que era melhor nem receber. Muito bem, outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que quando foram dar para Jesus aquele nó, aquela pegadinha como diríamos hoje, de perguntar-lhe qual era o maior profeta da antiguidade, qual era o maior mandamento, ele só disse que um mandamento único resumiria toda a lei, seria a lei de Moisés, os dez mandamentos e todos os ensinamentos dos profetas, que seria amar a Deus sobre todas as coisas. É o amor vertical onde a gente busca a fonte para nos alimentar. É ser com Deus, aquela sintonia, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um, naquela sintonia da harmonia, naquela sintonia do amor. e no sentido horizontal, amar ao próximo como a si mesmo. Está aí toda a lei e os profetas. Então, não temos como sair disso. Ou vamos aprender no caminho do amor ou não estamos fazendo um trabalho evangélico, muito menos um trabalho espírita. Outra coisa que a gente reflete na vida de Jesus é que a finalidade dele vir à terra foi nos ensinar a viver. Existir as pedras existem, os animais existem, agora viver realmente com o sentido da vida, sabendo para onde estamos indo, o que é que nos compete na terra, só Jesus nos ensinou abundantemente, não só com palavras, mas principalmente com a sua vivência. Ele vivia no meio do povo, se relacionando com as classes mais diversas e sempre ensinando a viver. Ensinava aqui, ensinava ali, os ensinamentos iam calando fundo naqueles espíritos que fizeram outra trajetória depois de terem aprendido a viver. E é o que nós estamos tentando, dentro da doutrina espírita. Para vocês, qual é a passagem do evangelho que vocês acham que exemplifique melhor o serviço assistencial espírita ou evangelho? Já pensaram nisso? Muito bem, meus irmãos. Então, vamos ver, já que alguns citaram também, a parábola do bom samaritano, porque é a parábola que vai nos trazer talvez mais condições de analisarmos alguns pontos que desejamos. Embora todas essas que vocês citaram sejam realmente passagens importantíssimas para que nós possamos trabalhar assistência social. Diz-nos lá o evangelho, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade dos templos, das grandes sinagogas, ou melhor, dos templos, meio maiores até que as sinagogas. E as pessoas que desciam de lá estavam vindo das preces e ia para Jericó, que era a cidade do comércio, ao nível do mar, onde as pessoas iam a trabalho, fazer negócios, já preocupados, voltados para baixo, para a terra, embora vindos lá dos planos de oração de Jerusalém. Passavam por essa estrada, passaram quantas pessoas? sacerdote do Levita, que era o homem que mexia com as leis, conhecedor das leis, e outro samaritano. E havia nessa estrada um homem caído à beira da estrada. Jesus não disse se era rico, se era branco, de que raça era, de que classe social era, e diz apenas um homem para nos mostrar que realmente a caridade não tem segmentos. Ela é muito mais ampla do que nós podemos imaginar. O sacerdote fez o quê? Viu, passou o largo. Não é? Depois veio o Levita, que também viu, observou, mais até com o sacerdote, mas também não parou. Continuou, porque estavam todos a caminho, ninguém estava ali suviando, vendo os passarinhos, não, estavam todos descendo para Jericó, indo para cuidar da própria vida, dos próprios negócios, das próprias dificuldades relativas à época. Mas aí vem o samaritano, e quem é o samaritano? Vocês se lembram? Qual é a explicação que a doutrina espírita nos dá no início do Evangelho Segundo Espiritismo sobre os samaritanos? Eles eram considerados idólatras, não é? Porque eles não aceitavam o Deus único. Então eram considerados gentis, de menor valia, perto do Deus único do judeu, não é? Eles não frequentavam os templos nem as sinagogas judaicas. Eles tinham lá a maneira deles de orar própria. Então era um homem execrado pela sociedade. Não era aquele que dizia ah, ele é um sociedote, ele é um espírita, não é não. É um idólatra. E o que aconteceu quando o samaritano também passando ali viu o homem, aquele homem, caído na beira da estrada? O que aconteceu? moveu-se de que? De compaixão. Quer dizer, ele teve aquele sentimento de irmandade, de fraternidade, de amor ao próximo. Então quando ele se sentiu movido de compaixão, que os outros não sentiram isso, tanto que viram e passaram, como se não tivessem visto. Então nada com isso, isso não me pertence, eu pago meus impostos, o Estado que dê conta de cuidar. Quando então ele viu o homem caído, se moveu de compaixão, de misericórdia, de amor, ele fez o que? Mas antes de cuidar, o que ele fez? Ele estava a caminho. Pocotoco, 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 a cavalo. O que ele fez? Parou primeiro, senão ele podia descer. Então, pode passar essa primeira? Ele parou. Ele parou. O primeiro momento nosso, dentro do serviço assistencial, é parar. Aquele que não para, ele não pode atender o outro, porque você não tem como amar o outro se você não para. O amor exige tempo, disponibilidade, de coração afetivo, renúncia das nossas coisas, para que possamos deixar de ver a novela, deixar de fazer certas coisas, para podermos parar, para dar conta de que existem outros aí, passando fome, desesperados, emocionalmente, com todos os dramas da existência humana. Então, essa é a primeira lição que essa mensagem nos ensina. Além de olhar, de ver, de estarmos atentos, parar. Então, às vezes, a gente tem um ativismo muito grande na casa espírita, não paramos de um lado para o outro, achando que estamos fazendo muita coisa, mas, às vezes, nós não estamos fazendo quase nada, porque não temos tempo de parar e ser com o outro. Parando, ele fez o quê? Desceu do cavalo. E aí, fez o quê? Começou a atender o homem. Agora, para ele ter atendido o homem, ele deve ter ouvido primeiro, vocês concordam? Para saber o que lhe aconteceu, meu irmão. Aí, o homem deve ter descrito o que Jesus disse. Ele vinha naquela estrada, também passando, foi assaltado pelos ladrões, que levaram tudo, inclusive, devem ter levado até o cavalo que ele estava. E, além de levar todos os pertences, quer dizer, ele não era um homem pobre. Ele tinha o que o ladrão roubar. Percebe? Ele não era o miserável. Não era o excluído, como nós chamamos modernamente. Abaixo da linha de pobreza, 25% do salário mínimo por mês. Não era. Porque roubaram-lhe tudo. E, ainda assim, bateram nele, o machucaram, deixando-no ferido, meio morto, semi-morto, na beira da estrada. Então, uma vez que você descobre qual é o problema, né, vamos, então, agora atender. E foi o que ele fez no passo seguinte, ele atendeu. Agora, ele atendeu dizendo assim, é, mas essa ferida, tinha de ter o mertiolato especial, né, tinha de levar para o hospital das clínicas, de Curitiba, que é o melhor hospital do Brasil, não sei, chamar o catedrático e tal. O que é que ele fez? Ele atendeu com o que ele possuía. O que é que ele possuía no alforje dele para a viagem? Leite e vinho. Primeiro, não é? Ele passou o quê? O azeite. Quer dizer, ele consolou o nosso irmão. Ele aplacou aquela angústia, aquelas dores, acalmou. A seguir, ele passou o vinho. O que é que é o vinho? Isso não é a verdade que desperta. atende primeiro, diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Analisa depois, senão seu atendimento pode chegar tarde demais, não dar tempo. Passou a oportunidade de atender o irmão. É um atendimento de emergência, não é um atendimento de um ano, vou atender um ano primeiro para depois ver. Não. Olha, eu estou morrendo de fome, não tem nada na minha casa. Ou eu quero suicidar, o que é que eu faço? Atende primeiro, depois você vai verificar até que ponto, é verdade, não é? se pode ajudar mais, o que você pode fazer observando as causas. Então, ele atendeu, pondo o homem no seu cavalo e levando-o até a próxima cidade, que era Jericó. Não havia hospitais naquela época, pronto-socorro, resgate, nada disso. Deixou-o então na estalagem, cuidou dele a noite inteira. E de manhã, quando ele saiu para continuar a sua vida, os seus negócios que ele ia fazer, ele diz para o dono da estalagem, cuide dele, cuide deste homem, qualquer homem, né? Cuide deste homem, que quando eu voltar, quer dizer, a continuidade do atendimento, Jesus é perfeito, né gente? A continuidade do atendimento, quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto. e voltou depois, né, para poder acabar de prestar o atendimento. Então, Jesus diz, aquele que quiser ganhar a vida eterna, o reino de Deus, vá e faça o mesmo. É uma ordem de Jesus para conosco. Reencarnamos na busca desse reino, que está dentro de nós. na busca de tirar de nós essas camadas de egoísmo, que é a raiz de todo o mal, de toda a injustiça que por aí existe. Então, estamos, né, refletindo nessa mensagem de Jesus, para que nós possamos, então, despertar para essa caminhada, de nossa libertação, mas que se fará na medida em que nós também libertarmos e ajudarmos o nosso irmão a se libertar. Revolução é um processo pessoal, mas na verdade nós evoluímos com grupos que também estão em busca desse processo pessoal de redenção espiritual, né. Olha, eu não acompanho o resultado, o resultado é que todo mundo vê nos jornais, na televisão, né, a gente sabe que há muito barulho e pouca ação, né. Agora, pelo menos está despertando em muita gente vontade de ajudar, né, o primeiro passo, né. Mas aí nós vamos aprender uma outra coisa importante, que a doutrina espírita e o evangelho de Jesus nos ensinam. Quem deve ser o agente dessa ação, dessa ação de assistência social? Que quando você passa o dinheiro, para que a Globo faça o trabalho, você está repassando o problema. O samaritano não repassou para ninguém, ele mesmo fez. Então, o agente tem de ser nós. Temos de ser nós mesmos. Porque senão você não evolui, porque você não sai do seu egoísmo, que é o mal de raiz. Por causa do egoísmo, é que nós estamos ainda habitando a face da Terra. Porque sempre quisemos tudo para nós, em detrimento dos outros, é que estamos ainda nessa situação espiritual difícil. Então, que bom que outros já, pelo menos, começam a ajudar através de outros. Mas para nós espíritas, isso não tem mais sentido. Eu sou o presidente do centro, assistência social é com aquelas senhoras ali. Não é assim. A doutrina espírita nos ensina, e Jesus ensina diferente. Nós mesmos temos de ser os agentes da assistência social. Todas as dimensões que ela tem dentro da casa espírita. No livro O Mundo Maior, o mentor Eusébio diz o seguinte, que nós, cristãos da atualidade, estamos esquecendo dos filhos do Calvário, que Jesus mandou nos atender. Aqueles que carregam as cruzes. Então, somos todos nós, né? E com isso, nós estamos nos distanciando da lição evangélica. E ele pede lá, que nós sejamos instrumentos do bem na Terra. Olha, gente, como isso é bonito. Sermos instrumentos do bem. Então, quando você passa a oportunidade do atendimento ao outro, você está negando a você aquele prêmio de ter participado com Jesus naquele banquete de luz. Quando você atende, você está sendo instrumento de Deus na Terra. Para aliviar, para consolar, para esclarecer. E ele diz mais lá, que atendendo aos filhos do Calvário, nós somos cooperadores com o Pai do Céu. Que é a forma que Deus tem de auxiliar os seus filhos, através de outros filhos. Não foi isso que Jesus fez? Ele veio pessoalmente, ele atendia. Então, são lições para a gente refletir, né? Aí nós vamos nos perguntar, quem é a clientela, que é um nome horrível, né? Mas quem é o nome usuário, clientela, assistidos, né? Tem piores, carentes, é pior ainda, né? A gente vê, por exemplo, às vezes, uma instituição espírita com uma combi escrita, atendimento a meninos carentes. Aquilo dói, né? Carentes somos todos nós, carentes de luzes espirituais. Então, nós devemos ter muito cuidado com os nomes que usamos. Não é carente. Carentes somos todos. Né? São nossos irmãos. Então, põe lá atendimento a jovens, a crianças, a adultos. Não precisa de pôr carente. Você já está dando uma separação. Então, nós estamos vendo, então, a aparência e não a essência que nós temos de buscar no nosso trabalho. Na aparência, nós podemos ser até carentes. Mas, às vezes, você está lidando com alguém ali que é muito mais rico espiritualmente que você. Quantas vezes nós nos surpreendemos nesse trabalho. Então, temos que ter muito cuidado com o nome das instituições. Eu me lembro de uma creche que eu vi uma vez chamada Creche da Mãe Pobre. É duro, né? Em nome do amor. Em nome da caridade. Em nome de Jesus. É o fanato de meninos desvalidas. Ih, eu tenho, assim, uns cinquenta nomes, se vocês quiserem aí, para dizer para vocês não porem. Mas, é isso que isso faz. Então, a forma que nós sabíamos amar era assim. Eu, cara, não sou desvalida, estou atendendo lá embaixo as meninas desvalidas. Tinha um juiz de fora que era para as meninas desencaminhadas. Pior ainda, né? Não só eram os validos, como também desencaminhadas. Então, vocês vejam como é que a gente não sabe ainda amar. Queremos fazer assistência social, mas sem amor. Então, a gente faz isso. Dá um rótulo para o nosso irmão. Ah, são os assistidos, aqueles chatos, aqueles miseráveis, querem tudo, pedem tudo. Realmente, eles precisam de tudo. E, às vezes, pedem duas, três vezes, porque eles precisam de olhar, de você parar e ver. E você atende dando, mas não olha. E ele quer que você veja, que você olhe nos olhos, como você faz com os outros companheiros do trabalho. Que ele vê você chegar e abraçar, e beijar, e dizer que saudade, como é que está seu filho, como é que está sua mãe, como é que está seu irmão. Mas para eles, não. A gente pega o farnel e quer que eles se livrem deles, porque pobre tem cheiro, né, de gente. A gente não está acostumado mais com cheiro de gente. Nós gostamos de cheiro de perfume, né? De sabonete, de roupa limpa, com confort, né? Então, nós esquecemos, estamos nos distanciando disso. Então, ele, às vezes, entra duas, três vezes na fila, assim. Ele não é oportuno, vai embora, já te dei o sopa. Mas ele não está querendo outro prato de sopa. Ele está querendo o amor, querendo que você ponha a mão no ombro dele. Você diz, dona Maria, como vai o seu filho, Joãozinho? Ele sarou. Aí o olho dela se ilumina. Ela sabe que eu tenho um filho chamado Joãozinho, que estava doente. Mas aí eu olho na ficha e falo, a Maria, não, a senhora era Joana, né? Mas como é que é o nome mesmo? Ela viu logo que eu não sou a irmã dela. Porque os meus irmãos eu conheço pelo nome, os meus sobrinhos eu conheço pelo nome, eu sei dados de aniversário, eu sei o que aconteceu na vida deles, né? Assim, quem a gente ama, a gente não sabe. Ou quando vocês vão visitar os amores de vocês, vocês levam uma ficha para saber. Levam? Pois é. Nós realmente estamos muito distantes do amor. Jesus chegava e dizia, fulano, Nicodemus, Zaqueu, São Leprosos, ele chamava pelos homens. Então vocês vejam o nome do amor e da caridade, quantas barbaridades nós fazemos. E queremos ainda um lugarzinho em nosso lar, né? Tem as câmaras de retificação, né? Tem muito lugar lá. Bom, então qual era a clientela que Jesus atendia? Vamos lá, vamos rápido, fazer uma tempestade mental. Vamos lá, os leprosos, quem mais? Cegos, prostitutas, paralíticos, pobres. Cegos, prostitutas, prostitutas. Já dos loucos, só? Acabou? Cegos. Cegos. Obsidiados. Mais quem? Doutor da lei. Era pobre? Nicodemus, era pobre? Zaqueu. então vocês vejam como é que nós estamos iguais os discípulos estavam quando Jesus falou aqui eu desço daí eu vou jantar na sua casa os discípulos começaram a murmurar igualzinho nós fazemos hoje igualzinho então Jesus ampliou a visão deles da caridade e do amor por que não atender o rico ele também é carente por isso nós temos que parar com esse negócio de chamar o nosso irmão de carente, porque nós todos somos carenciados de amor, de luz e ele atendeu os aqueles, vocês preferiam que ele fosse mendigo mas ele é rico e poderá reverter essa benção da riqueza e beneficio como já está fazendo ele já estava tocado pelo amor de Jesus tanto estava que subiu no mais alto dele para encontrar com Jesus então gente, a nossa clientela, se a gente pudesse chamar assim são todos os nossos irmãos da humanidade o serviço assistencial espírita ele atende tanto o obsidiado que chega na casa riquíssimo que o motorista está trazendo quando atende também aquele nosso irmão feridento louco que precisa do casebe que precisa do pão que precisa do agasalho que precisa de tudo desde a panela até o alfabeto então é muito maior a amplitude disso do que nós imaginamos dentro dos nossos serviços assistenciais quando eu estou prestando atendimento fraterno na casa espírita eu estou fazendo o serviço assistencial espírita no mais alto grau talvez seja o mais difícil de fazer, né Nancy? é mais quando atende um judeu, né Nancy? não pode falar em Jesus, né? está nos assustado para ele voltar então é o trabalho que a gente está se doando é a caridade que eles chamam de caridade real nós estamos nos doando ao outro é muito fácil pegar roupa velha que está enchendo inclusive os armários, né? a gente não cabe mais coisa, né? e dá, é fácil fica, mas até livres, né? do que o problema da sapato velho sai uma menina de sapato alto né? maquetolando do centro a gente acha que é uma caridade fantástica, né? agora, dar de nós é difícil porque o outro é enjoado ele é grudento ele é obsidiado ele é perturbado nós não estamos ainda disponíveis para isso por isso que só chamamos de serviço social e espírita a parte de assistência de assistência material nós não despertamos ainda que a nossa clientela é todo aquele irmão que chega na casa espírita inclusive o nosso irmão companheiro de trabalho que às vezes está passando por momentos dificílimos e a gente não tem nem tempo de olhar para ele porque nós somos formiguinhas operosas para ganhar nosso lar nós temos que trabalhar muito então eu trabalho pisando em frente dos outros sem saber o que está acontecendo na casa do meu irmão e eu me lembro de um caso muito triste de um companheiro nosso que era barbeiro e teve umas esquimoses equimoses não sei bem como fala e ele estava impossibilitado de trabalhar aquilo minava uma água e ninguém queria fazer barba com ele, cabelo nem nada e ele então estava passando fome com seis filhos pequenos era uma escadinha e ele estava na diretoria da casa votando construção de casa para assistir o aumento do farnel porque ninguém era irmão dele então ninguém sabia o nosso irmão quando passa a perda nós sabemos vamos lá auxiliar então precisamos estar atentos até para os nossos companheiros de trabalho que às vezes tem problemas dificílimos de obsessão de problemas familiares problemas de desemprego e tudo mais nós temos que estar atentos ao nosso companheiro que é o irmão mais próximo de nós vejo que queremos ganhar o céu trabalhando só com os nossos irmãos carentes é triste carentes né então é nosso irmão seja ele carenciado fisicamente economicamente psiquicamente socialmente intelectualmente de luzes espirituais e tudo mais bom então essa caridade ampla todas as situações sociais humanas econômicas é o apelo de Jesus para nós está aí a vida dele para nos mostrar isso quando agora para frente nós não vamos dizer mais que não sabemos disso né nós temos vamos buscá-lo no evangelho vamos ver como é que ele agia com eles para nós podermos aprender melhor combinado muito bem então vem a doutrina espírita como consolador que se baseia em Jesus ela reforça e amplia essa visão do evangelho né quando Kardec fez o livro do evangelho segundo o espiritismo ele diz é a aplicação dos conhecimentos científicos e filosóficos que a doutrina nos traz está lá o roteiro está lá no evangelho segundo o espiritismo inúmeras mensagens alguém citou aqui a mensagem da dama da caridade que levava a filha para aprender a fazer a caridade ela ia cuidar dos doentes cuidar da pobreza envergonhada né quem não é mendigo por profissão ele não sabe pedir então você tem de ir em busca daquele que sofre então está lá tudo no evangelho segundo o espiritismo é só estudarmos ponto a ponto porque cada ponto que você faz ele vai cheio de amor ele vai fluidificando a outra pessoa pacificando o outro e você observa também nessa mensagem que ela só está agradando porque a mãe o pai está doente a mãe está impossibilitada de trabalhar porque tem uma série de filhos pequenos é o atender naquela emergência mas depois quando ela tiver a condição de trabalhar é auxiliá-la para aprender a fazer para ela poder também fazer é muito didático o evangelho segundo o espiritismo nos ensina todos os caminhos e aí nos diz mais o seguinte Kardec diz fora da caridade não há salvação é a única condição para nos salvar é a caridade então gente não nos iludamos a doutrina espírita é uma doutrina que não é salvacionista não basta sermos espíritos para estarmos salvos não não basta de jeito nenhum agora se formos realmente caridosos estaremos salvos ou seja redimidos evoluídos estaremos na luz e na paz salvação nesse sentido que é a salvação realmente a libertação a doutrina espírita é uma doutrina de libertação das nossas consciências então não há outra bandeira fora da caridade não há salvação diz lá o evangelho segundo o espiritismo essa é a única condição para sermos salvos então não adianta mandar o outro fazer não nós é que temos de fazer o corpo a corpo é difícil eu não sei fazer eu tenho vergonha eu não sei o que falar tem hora que ele não sabe mesmo o que falar não então a gente fala meu irmão vamos orar você já tentou a prece nós já tentamos tudo vamos tentar Jesus agora não é? tem hora que a gente não sabe mesmo mas à medida que você vai fazendo você vai aprendendo e aquilo depois passa a ser uma coisa natural no início você transpira você treme você tem que ter um ajudante e aos poucos aquilo passa você começa a fazer aquilo com naturalidade primeiro vem a disciplina né? depois a naturalidade nós por exemplo como espíritas sabemos que as causas todos os sofrimentos na terra são tem causas atuais que nós mesmos ocasionamos por imprevidência por vadiagem né? que o próprio estado também ocasiona e as causas remotas que são as causas verdadeiras que são as causas espirituais então nós não podemos olhar os nossos irmãos que chegam no serviço existencial só pelas causas presentes nós estamos vendo sua aparência ele tem a aparência de mendigo mas qual é a causa primeira que levou a essa condição de desamor a si próprio de baixo autoestima essa nenhuma estima que ele tem tem um motivo e geralmente o motivo é espiritual então nós temos de tentar buscar as causas primeiras das aflições ou não somos reencarnacionistas puxa eu ajudo essa família 20 anos não vão pra frente mas você olhou a parte espiritual às vezes eles estão caminhando até muito segundo o padrão espiritual deles como diz Emmanuel às vezes a mudança é tão pequena que parece imperceptível mas se há uma mudança há uma transformação há um caminhar pra frente então nós precisamos estar muito atentos a essa quase na hora né muito atentos a essa situação e buscarmos a origem do mal e aí vem a questão que nos diz o livro dos espíritos vamos passar rapidinho que o texto é muito grande senão não vai dar tempo está lá parece coisa de marxista né na questão 806 é da lei da natureza desigualdade das condições sociais já naquela época existia hoje só aumentou então tem gente que diz não o pobre ele é pobre ele está assim porque ele tem de passar por isso então não podemos fazer nada pra aliviá-lo não quem é que tem dor de dente aí que não procura um dentista com anestesia não é ah não existindo sentir dor de dente vamos então deixar sentir então é muito fácil isso quando não é na nossa vida não é ou daqueles que nós amamos então está lá a resposta não é obra do homem não de Deus nós não temos tempo de entrar nessa questão mas todo o trabalho que existe toda a situação que existe na terra de dita injustiça social de desníveis sociais desigualdades não é obra de Deus Deus não quer isso Ele quer que nós sejamos felizes mas nós com o nosso egoísmo criamos as leis a nosso favor em detrimento do próximo então nós é que criamos a situação então nós é que temos de aprender a resolvê-la em todos os níveis não tenhamos dúvida isso não é obra de Deus Deus só aproveita dessa nossa invigilância no egoísmo pra colocar ali filhos que precisam de passar por aquilo pra aprender a lição mas não quer dizer com isso que nós não possamos ser sirineus deles ajudá-los a carregar a cruz a cruz é deles mas nós podemos ajudar a carregar aliviando um pouco os ombros deles questão 808 quando eles perguntam sobre a desigualdade e riqueza se não é a desigualdade realmente de cada um administra melhor aí os espíritos respondem da velha caria e do roubo o que dizes porque que um tem tanto e o outro tem pouco dificilmente a gente conquistou isso honestamente né na questão 930 que é uma das mais lindas do livro dos espíritos numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo ninguém deve morrer de fome então nós estamos muito longe né planeta de provas e expiações em que o egoísmo e orgulho e o domino nós estamos há milênios nos distantes disso ainda porque o outro não é nosso irmão né o que que tem ele morrer meu filho está morrendo de tanto comer né ficou obeso né empaturro ele de tudo que é coisa mas o filho do outro pode morrer não é meu irmão não é meu filho nossos corações ainda são meio duros né 931 as classes sofredoras numerosas existem na terra por ser a terra um planeta ainda um lugar de expiação então nós também estamos cavando o nosso futuro nessa expiação né se temos todos os elementos para contribuir para aliviar isso nós estamos aliviando concordam tem mais algum aí ah o egoísmo 914 chaga social fator de raiz todos os problemas do homem se resolverão quando nós tirarmos do nosso coração o egoísmo pensem depois com calma nisso estruturante da construção da sociedade então nós construímos a sociedade na base tudo para mim e nada para o outro os países se dividem também assim tudo para mim nada para o outro então enquanto acontecer isso vai haver esse desnível esse sofrimento todo na terra 880 primeiro de todos os direitos do homem é qual? o de viver para viver nós temos de ter as necessidades básicas atendidas senão nós não sobrevivemos no corpo então quando estamos fazendo assistência social no sentido de dar alimento roupa remédio nós estamos fazendo o mínimo nosso dever estamos fazendo caridade ainda não porque se é um direito onde tem uma necessidade tem um direito é o direito que ele tem porque ele ser gente de viver agora se eu dou de mim se eu levo a luz que eu já tenho para ele o amor a compreensão a fraternidade aí eu começo a fazer a caridade até então é só dever depois vocês estudem essas questões melhor meditem nisso com calma porque nós estamos só passando muito rápido né então na medida em que a casa espírita se pega contra o egoísmo nós estamos ajudando a melhorar o mundo se cada um melhorar o seu egoísmo daqui a pouco o mundo inteiro vai se irmanar fraternalmente como irmão né aí ele vai falando sobre a solidariedade a 906 quer dizer o forte será o amparo e não o opressor do fraco mais uma vez nos chamaram atenção para o egoísmo pode passar meu irmão vou ler tudo que é muito grande 917 qual é o meio de destruir seu egoísmo origem do mal então se o mal de todos nós na face da terra está no egoísmo nós temos que trabalhar o assistido também na questão do egoísmo dele e do nosso e do nosso irmão é a chaga de todos nós é a ferida que todos nós temos em comum né o defeito a cura só se obterá se o mal for atacado pela raiz isto é pela educação não a educação livresca né mas que faz homens de bem é a chave do progresso moral a educação que nos faz homens de bem é a chave do progresso moral sem ela nós podemos ser muito destruídos muito cultos mas nunca seremos homens de bem nem o nosso assistido então fala que o egoísmo é a fonte de todos os vícios né que para isso nós temos de destruí-lo para poder a caridade mudar o futuro né trazer felicidade para o mundo pode e aí os espíritos vêm nos orientar sobre a esmola condenando-se a pedir esmola o homem se nega da física e moralmente embrutece-se então tem que ter muito cuidado com a questão da esmola que nós às vezes damos desplicentemente sem nem olharmos para o nosso irmão pode passar a seguinte aí vem a definição de caridade momento algum ele fala em caridade material não sei onde que nós gostamos de arrumar isso né caridade é benevolência para com todos com todos não é só com os espíritas não só com os da minha classe social da minha cor não indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas aí concluímos se o meu irmão está passando fome eu tenho de ser benevolente com ele eu tenho de aplicar a fome tudo bem mas se o meu irmão também está obsidiado eu tenho de auxiliá-lo também a caridade então olha como é amplo o sentido de caridade e geralmente nós ficamos só né na parte material que é a mais fácil de repassar recursos esquecendo que ele é um espírito eterno né que vamos semear no coração dele que ele vai levar para toda a eternidade quando aquela aparência de pobre terminar né então essa questão da caridade é muito séria mesmo então dentro da benevolência nós temos de estabelecer uma nova relação de homem para homem o que a doutrina espírita nos propõe uma relação fraterna e de homem para com Deus uma relação de obediência e de amor né para podermos transmitir isso também para o próximo e mais adiante nós vamos ver uma outra coisa interessante quando Emmanuel nos diz que o próximo é nossa ponte para Deus o próximo em casa o próximo na casa espírita o próximo no centro espírita o próximo necessitado materialmente o próximo não necessitado materialmente todo o próximo ele não disse o próximo carente né o próximo é nossa ponte para Deus sem essa ponte nós não vamos atravessar esse abismo que nos separa de Deus não tem jeito não há outro caminho só tem esse temos de passar pelo próximo senão nós nunca seremos anjos jamais e como nós todos já fomos matriculados na escola de anjos quando Deus nos criou né nós temos de formar não tem jeito vamos sair diplomados daqui a alguns bilhões de anos luz nós sairemos então é preciso atravessar essa ponte que é o próximo então a doutrina espírita vem nos ensinar uma coisa muito bonita que o homem ele é uma unidade como a ciência nos diz biopsicossocial é isso aí ninguém discute concordam? mas além de tudo nós somos uma unidade espiritual em trânsito na terra então se nós não observarmos isso com aqueles que chegam a casa espírita os necessitados da assistência social nós não vamos fazer um trabalho completo então estamos diante de um espírito momentaneamente necessitado de pão de agasalho de remédio de roupa de escola de casa de tudo tá então nunca podemos esquecer essa unidade biopsicossocial e acima de tudo espiritual aí nos diz a doutrina espírita qual é o objetivo da encarnação questão 132 do livro dos espíritos só que é o objetivo da nossa encarnação mas do nosso irmão também tá não é só nossa não de todos os homens chegar à perfeição então ele também que vem em busca na casa espírita de um pão que podia ter ido na igreja católica na igreja protestante no estado ele vem em busca de algo mais às vezes movido inclusive pelos espíritos benfeitores que o encaminham para nós para que ele receba o que ninguém mais na terra tem condição de dar no seu espiritismo e nós negamos muitas vezes por invigilância por falta de conhecimento da doutrina né disponibilidade né de ser com o outro de tempo e tudo mais outro objetivo da encarnação pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação sermos co-criadores com Deus de melhorar o planeta ficar mais habitável nós estamos fazendo exatamente o contrário destruindo né o nosso planeta é assim que concorrendo para a obra geral ele próprio se adianta na medida que a gente se doa ao próximo nós também nos adiantamos então nós somos mais enriquecidos né nessa troca nós que saímos mais ricos nessa troca e a missão dos encarnados o que o livro dos espíritos diz na questão 573 primeiro é instruir os homens ou seja o processo educativo todo o trabalho na casa espírita todo desde o porteiro até o dirigente da casa tem de ser um trabalho educativo senão ele não é um trabalho espírita muito menos um trabalho evangélico destruir os homens e passar aquilo que a gente já sabe para o outro que não sabe e muitas vezes a gente passa mais na ação do que na palavra na medida que eu olho para o meu irmão com amor eu estou passando para ele a mensagem de Jesus ele vai começar a gostar de Jesus porque ele foi amado por um discípulo de Jesus então Jesus deve ser muito bom porque ele me olhou pela primeira vez com amor me deu um abraço ninguém chega perto de mim ele me abraçou e me chamou irmão então isso Jesus deve ser uma coisa muito especial deixa eu conhecer esse Jesus e aí começa o interesse daquele espírito às vezes é um marco na vida dele dali para frente para conhecer Jesus ajudar o seu progresso será que quando eu trabalho pelo outro eu estou ajudando o progresso ou quando eu trabalho com o outro eu estou ajudando o seu progresso o que vocês acham com o outro né é difícil é é muito difícil quem está com a mão na massa aí sabe como é difícil mas é impossível então nós precisamos trabalhar com ele levá-lo a raciocinar então muitas vezes por exemplo nós perdemos dias e dias noites e noites cortando roupas para fazer para os assistidos e chovaizinhos para distribuir é meritório estamos com a mão calejada lá e de costurar e tal mas e se nós mudássemos um pouco isso poderíamos fornecer bastante peças para eles sim mas vamos ensiná-los também a fazer ah eles não sabem tocar a máquina essas mulheres não contam quebra a máquina vão quebrar a agulha a máquina fiar no dedo como nós quando começamos a aprender eles não tem os movimentos finos que nós temos porque somos delectualizados não é? mas se nós ensinarmos ponto a ponto a mão primeiro e depois embanhar a fralda na máquina que é só costura reta e devagar de repente surge dali alguém que vai aprender a costurar e ganhar a vida daquele jeito pelo menos ela vai fazer a roupa do filho pela primeira vez cheia de fluido de amor os primeiros cristãos frutificavam até as roupas para levar para os doentes e quando eu estiver fazendo também que seja feito com música com mensagens com pensamentos de amor para aquela roupa impregnada de amor impregnada de fluidos saudáveis e salutares então temos que ter muito cuidado nós gostamos muito de trabalhar pelo outro que é mais fácil e resolve você é igual a dona de casa que não deixa o marido chegar na cozinha porque faz uma bagunça para fazer um café para ela levar na cama que ela leva o resto do dia lavando a cozinha então é melhor ele ir lá e fazer acabou, acabou nós fazemos a mesma coisa com os nossos ou seja, menores eles não são capazes mas eles são espíritos eternos em evolução são capazes de aprender desde que nós façamos de maneira que eles tenham condição de aprender sem sofisticação de maneira mais simples nós vamos descobrir grandes inteligências ali naquele meio nós fazemos por eles exatamente fazemos por eles aí depois quando eles esquecem reclamamos não sei por que que eles ficaram assim alguém educou-os deseducando amanhã nós vamos ver isso amou demais errado como é que traz problema né então melhorar suas instituições ah não há 30 anos nós damos a sopa dos pobres não vamos mudar isso não e é dado a si mesmo eu cheguei uma vez na sopa dos pobres que era dada num caldeirão balde caldeirão balde sabe balde de latão de lavachão era assim quando eu perguntei por que vocês servem assim ah 30 anos que a gente faz assim pra esses pobres tá tudo bom eles são tudo mendigos dobrem tudo na rua pra que melhorar a instituição é como se dessemos comida pra porcos né mas o espírito eterno que tá ali atrás e o irmão que muitas vezes tem ligação conosco do passado que vem ali em busca de algo mais que aquela sopa dada como ração gente nós vamos repensar muito ó pro nosso filho nós compramos um pratinho mandamos escrever o nome dele né o talerzinho todo com nome né depois nós penduramos na parede quando eles crescem né nosso amor né tá começando mas vai chegar lá então melhoria das instituições vamos estudar espiritismo pra melhorar as nossas casas espíritas se há 30 anos fazemos assim porque não sabíamos hoje eu já sei daqui pra frente eu não posso fazer mais amanhã eu descubro outra coisa melhor dali pra frente eu modifico outro setor da casa é assim que nós vamos evoluindo né caminhando as instituições caminham com a gente já tá na nossa hora você me avisa ótimo então mais 5 só tá gente acabou eu tô só falando falei com vocês vocês me interrompem eu vou embora é meu assunto foi de leto 4 horas da manhã ainda estamos aqui já bom então a base de todo o trabalho espírita como nos ensina Kardec os espíritos tem de ser pode tirar a educação é a base se não tiver isso o edifício ruim você ajuda 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 4, 5 gerações tem casas espíritas que dizem assim orgulhosas estou atendendo já a 5ª geração dessa família eu falo meu Deus fez nada se nossos filhos crescerem nós fomos sustentados e aos netos nós não trabalhamos direito com essa família a não ser um caso ou outro a não ser na situação de desemprego a não ser em outras situações mas normalmente não pode acontecer isso pode a gente quer que eles cresçam que eles se tornem gente pessoa então vamos ter cuidado esse orgulho nosso de atender as 5 gerações é uma coisa errada claro que não vão às vezes mudar em 10 anos nem vir nós também não mudamos a gente planta uma árvore demora 50 anos para a gente ver o fruto e a flor a gente nem vê naquela encarnação né mas a nossa função é de semear de semear educação educação do espírito educação para a vida eterna que ele vai levar onde ele estiver em qual planeta em qual país em qual situação no umbral nas trevas na terra de novo em nosso lar ele está com aquela mensagem dentro dele quem ama verdadeiramente é uma frase de um espírito educa educa mesmo porque se você ama você quer que o outro seja feliz ele só vai ser feliz se ele se educar moralmente então você tem que educar não tem outro jeito não há outro caminho né pode pode passar dá tempo? dá só terminar aí agora muita gente diz assim ah não então vamos deixar isso para o outro muita gente diz assim não, mas se eu for passar a educação espírita os conhecimentos espíritas eu estou fazendo proselitismo proselitismo ou seja querer que o outro se torne espírita né obrigando-o porque ele tem de receber a cesta de alimento a ele ser espírita se eu estou fazendo isso eu estou agindo de desacordo com a liberdade e consciência com o livre-arbítrio que a doutrina nos ensina mas nós não queremos que ele seja espírito seria ótimo para eles se eles fossem nós queremos que eles se tornem homens de bem como nós queremos nos tornar homens de bem então o que importa é a base de reflexão que você vai levar o irmão a ter diante da vida diante dos problemas diante do ser diante das coisas se ele vai ser espírita ou não não é problema nosso agora se eu dou essa cola e digo não, não posso ensinar nada de espiritismo porque a atividade básica do ser espírita é assistência social e eu não posso obrigá-lo contra o livre-arbítrio dele e eu estou agindo de maneira materialista a sacola vai auxiliar o corpo dele mas a luz que a doutrina vai vai auxiliá-lo como espírito eterno para sempre então temos que ter muita atenção a isso agora é claro não adianta fazer palestra minha gente muitos aqui já devem estar dormitando porque é enjoado ouvir uma pessoa falar nós temos a mania fazemos um programa e vamos fazer palestra a palestra sua hoje a outra na segunda semana a outra na terceira elas estão ali já lavaram roupa já trabalharam na casa da patroa já estão pensando o que vão comer de noite estão dormitando e nem entendem o que a gente fala a gente fala tão bonito que eles não entendem agora vamos fazer grupo de estudo o tema hoje é educação de filhos por exemplo o que vocês acham disso deixa que ele fale não faça igual estou fazendo com vocês porque o programa por ano inteiro dá tempo de discutir cinco, seis reuniões vamos fazer através de atividades concretas para poder abstrair porque a dificuldade de abstração de quem não é letrado é muito grande vamos aprender a falar com o povo de maneira simples sem falar complicado pode ser muito bonito mas não chega ao coração porque não chega no entendimento vamos aprender dinâmica de grupo pede alguém que é profissional ou de serviço social ou psicólogo que sabe trabalhar muito bem com dinâmica de grupo nem parece que eu sou assistente social não estou trabalhando com nenhuma dinâmica aqui porque não dá tempo mas vamos fazer isso trabalhar com grupos vamos levantar a moral delas vamos falar como elas estão bonitas vocês vão ver que na outra semana já vem de banho tomado e cabelinho arrumado na outra semana já passa um batomzinho porque começou a se amar porque se alguém me ama é porque eu sou legal então também tem de me amar e as coisas vão mudando aceleradamente não, mas nós preferimos uma palestra né para massacrar o outro e achamos que fizemos a nossa vamos para cá e dormimos sossegados perguntaram na outra semana o que vocês estudaram semana passada nós ouvimos mas não entendemos nada não é assim? pelo menos lá em Minas é assim não sei se aqui no Paraná é diferente eu sei que o padrão educativo de vocês é bem maior que o mineiro não podemos dissociar geralmente nós damos o lanche antes da reunião e muitas vezes duas são escaladas para ajudar na cozinha porque elas aí estão aprendendo a ver lavar o legume a ver fazer a sopa a ver fazer o lanche com carinho com higiene é educativo sem você falar que está ensinando entendeu? então é associar assistência material com assistência espiritual e não dissociar as duas exatamente elogiar quando for verdade que essa pessoa faz um trabalho toda mafanhada você fala assim está lindo ele sabe que está uma droga você fala não você é espírito eterno fadado à perfeição você pode fazer melhor que isso vamos lá eu te ajudo ou se não você faz aqueles bazares que a gente compra e joga no primeiro lixo que acha que é louco para achar o primeiro lixo para jogar fora o que você não serve para nada você compra para poder não dizer que não comprou não nós temos de levar o assistido a trabalhar como espírito eterno a fazer algo que você possa dar de presente é decorar a sua casa senão ele sabe que ele está sendo desvalorizado ele não é bobo ele pode ser ignorante mas não é bobo então nós temos de batalhar nesse sentido e levantar a autoestima de verdade demonstrando não ser espírito eterno como eu como todos você tem capacidade você pode fazer melhor vamos lá se não fala é está ruim mesmo mas você também não tem jeito não dá para nada então aí fica difícil bom do livro Paulo e Estevam estou terminando tá meu irmão no livro Paulo e Estevam tem aquele livro que todo mundo lê como romance é um roteiro de trabalho na casa espírita evidentemente hoje nós temos de adaptar certas coisas por causa das leis que estão aí mas as leis que exigem uma série de coisas que nós temos que ter muito cuidado com os profissionalizantes no trabalho do assistido por causa das leis e tudo mais mas aquele livro tem uma mensagem uma página muito interessante que eu ia ler mas não vai dar tempo eu vou só contar para vocês que é o seguinte João que era o discípulo mais jovem não é está na página 326 da sexta edição do meu livro Paulo e Estevam que a casa dos apóstolos em Jerusalém tinha uma atividade imensa era pobre estupiado viúva criança órfão cego de todos os tipos chegavam lá leprosos necessitados de auxílio então o fazer de ação social era tão intenso que os discípulos não tinham mais tempo de pregar o evangélico não dava tempo simplesmente não havia tempo aí João o discípulo mais jovem percebeu que tinha uma coisa errada que não havia labor evangélico só havia o labor social assistencial então ele fala com Pedro que ele estava achando que a assistência aos pobres estava tomando tempo demais e que eles estavam prejudicando o labor evangélico e aí Pedro olha um outro exemplo para nós o mais velho da instituição ouve o jovem e fala você tem razão vamos refletir reúne toda a equipe no fim do dia para nos ensinar a trabalhar e fala olha o João levantou essa questão todos então se concordaram realmente então como é que nós vamos fazer para resolver isso os pobres estão chegando não tem outro lugar para eles irem então o trabalhador espírito ele tem de conhecer o espiritismo e o evangelho de Jesus por isso que temos de estudar sempre reciclar fazer treinamento fazer reflexões nós temos de montar programas de estudo nas casas espíritas especificamente desse tema para aqueles que trabalham nesse tema para refletirmos juntos aprendermos com os espíritos eles estão mandando mensagens temos centenas e milhares de mensagens de livros né exatamente tem de conhecer não provocarmos as mudanças nosso trabalho está pelo meio então nós temos de pensar e como diz os espíritos as dificuldades os problemas são para que a gente possa criar imaginar e fazer sempre diferente e novo então vamos colocar nossos cérebros para pensar e nosso coração para ajudar e refletir para que a gente ache um meio de provocar mudança no outro que ele é um espírito eterno como nós então nós temos de achar o caminho de provocar essa mudança dele ter desejo de evoluir dentro do processo ascensional do espírito se nós não provocarmos essa vontade nele de ser mais e melhor nosso trabalho fica pelo meio do caminho então que o pão leve realmente a luz que nós possamos provocar essa mudança na medida em que nós nos relacionamos com eles isso é um dos pontos básicos do trabalho espírita agora uma coisa que a gente às vezes tem de ter muito cuidado quando a gente vai fazer o conhecimento pode pôr depois eu passo então o objetivo do trabalho assistencial é levar o homem a Deus não é encher barriga de ninguém só é também colaborar para manutenção e dentro do processo ascensional do espírito como é para nós o objetivo da nossa vida também é nos levar a Deus nós estamos buscando essa ascensão para nosso pai criador mas se ele precisa pôr não pode passar o outro essa é uma frase de Emmanuel que ele nos convoca a fazer isso que o pão leve a luz nunca esquecer nem só a luz quando o estômago está vazio nem só o pão quando a alma está vazia de luz fazer as duas coisas quando nós estudamos a problemática pode pôr esse favor nós sempre fazemos uma ficha tem de ter um controle inclusive porque nós não somos eternos no corpo e precisamos de deixar as coisas organizadas para os que vierem seguir o nosso trabalho dentro daquele setor mas sempre evitar anotar a frente da pessoa e sempre nesse levantamento fazer o mais sintético possível tem pessoas que perguntam tanto, tanto, tanto a ficha tem 10 páginas ninguém vai ler nunca aquilo é só montar papel e poeira e traça na casa espírita fazer uma coisa simples não somos profissionais dentro da casa espírita somos irmãos temos que ter os dados básicos apenas e dentro desse levantamento lembrar que nas entrevistas e visitas nós vamos visitar um irmão então nós não vamos lá como eu apreendico as damas da caridade do centro que eu frequentava quando eu era jovem tem de olhar de baracama tá porque as vezes eles tem coisa escondida quando sabe que a gente vai chegando esconde o rádio naquela época não tinha televisão quase esconde o rádio esconde o liquidificador tem de olhar então era uma coisa danosa ela chegava e levantava quando tinha aquelas coxas de saco pra ver de baracama quer dizer é uma invasão isso é uma invasão isso não é uma visita qual de nós que gosta da sogra quando ela chega na nossa casa e faz assim e não move bastou isso e falar nada tadinho do meu filho vivendo nessa sujeira quer dizer aí acabou acabou o relacionamento não é assim por isso que a gente briga tanto em família como é que direito nós vamos chegar e fazer isso com o nosso irmão as vezes ele até tem uma casa arrumada outro dia chegou na nossa casa uma moça de carro e chorando e pedindo uma cesta básica então nós sentamos pra conversar com ela uma moça de uns 30 e poucos anos bem vestida e tudo ela disse assim a senhora não vai acreditar eu não tenho nada pra dar pros meus três filhos hoje se eu não receber alguma coisa aqui eu não sei o que eu vou fazer tem hora que eu tenho vontade de me matar eu e meu marido trabalhávamos no banco fomos ambos despedidos a senhora pode visitar minha casa eu tenho computador eu tenho som eu tenho geladeira eu tenho um bom fogão eu tenho uma boa casa tudo comprado com esforço de anos de trabalho meu e dele nós somos despedidos estamos loucos procurando emprego nenhum de nós dois consegue acabaram as nossas reservas eu não sei mais o que fazer meus filhos já estão na escola pública mas eu não tenho vontade de comer a eles única coisa que me resta ainda é esse carro velho porque ela não está habituada a andar inclusive de olhos então você vê ali o desespero então nós temos muito cuidado muito cuidado não julgar os outros e às vezes chegamos numa casa ela está mais limpa que a casa da gente quantas vezes na favela eu vejo isso as panelas são muito mais limpas da minha casa que eu tenho quem limpiarei e ela diz ah esse não precisa porque ela é capixosa não precisa a outra que chega toda desganhada fedendo essa precisa muito às vezes a que menos precisa já cheguei em casas que tinham pilhas de roupa de fora é muito frio como Curitiba pilhas de agasalhos inclusive é podrecendo ganha muito então para que vai lavar para que vai cuidar podrecendo realmente nem dava para os vizinhos e nem usava e ganhava outro na semana seguinte então gente vamos ter muito cuidado esse levantamento entrevista e visita saber ouvir ouvir não só com o ouvido mas com a alma e saber ver também além da aparência né a confidencialidade não sair comentando o caso eu me lembro de uma vez em que estava uma pessoa me visitando uma amiga minha comentou o caso que aconteceu na profissão dela lá no bairro nós estávamos lanchando na cozinha quando ela saiu minha empregada falou assim eu conheço essa moça que ela falou do Avelã ela é minha amiga quer dizer olha que situação então a confidencialidade quando comentarmos casos não falarmos nome não falarmos bairro ser apenas no grupo ali restrito de trabalhadores naquele caso porque senão a coisa ficou de nós que gosta de ver as nossas chagas serem publicadas todos nós temos as nossas chagas coisa que a gente não gosta de tocar problemas que nós não superamos eles também têm né então a confidencialidade é muito importante essas fichas não podem ficar soltas na casa espírita tem que ficar guardado nem que seja numa caixa de papelão o interesse é a análise quer dizer ter cuidado né de analisar mas não ficar analisando tanto que não dá tempo depois de assistir passou a necessidade passou agora na análise da problemática é muito fácil a gente fazer a social econômica não é e a familiar mas a espiritual a gente costuma não fazer qual de vocês aqui que se lembra de levar para reunião de desobsessão o nome dos assistidos ou vibrar para eles marido desfaqueia mulher né estupra filho irmão briga com outro bebe cachaça não sei se aqui é igual lá e aquela confusão né qual de nós se lembra que isso pode ser obsessão nossa casa é obsessão né quando alguém sai do parâmetro a gente já fica logo preocupado opa isso pode ser um problema espiritual vamos orar a gente pede doutor Bezerra coitado doutor Bezerra né agora quando é assistido então gente a parte espiritual é importantíssima qual é a situação espiritual vamos vibrar vamos sintonizar vamos pedir os bem feitores antes da visita para nos acompanharem nos intuírem e a gente assim vai ficando com um registro mais fino e vai conseguindo detectar esses problemas que eles nunca vão falar conosco mas que você pode agir através da assistência espiritual muito importante em falar com eles quando formos analisar a coisa olha vimos a sua situação é isso é emprego é colégio é isso é o barraco que está caindo e tal a obra pode fazer isso e isso a sociedade tem esse esse recurso num tal endereço que você pode se dirigir talvez conseguir lá e vamos ver então agora o que vocês também podem colaborar vamos supor te dar o material de construção e eles arrumam os pedreiros entre os parentes entre os vizinhos um exemplo mas sempre a colaboração deles para que eles possam se sentir participantes do processo de evolução de melhoria de vida então isso é muito importante a análise dos recursos também não adianta prometer mundos e fundo nós vamos ter mesmo então vamos prometer só o que a gente puder cumprir e prometer o que tem de cumprir mas vamos estabelecer com eles um contrato como se fosse um contrato verbal de irmão para irmão então nós vamos fazer isso e vamos acompanhando sempre avaliando analisando aquilo está caminhando não está caminhando por que o que aconteceu vamos ajudar e vamos sempre tentar compreender mas sempre forçando para que eles possam também participar então é o seguinte é há um livro chamado cartas e crônicas um livro do irmão X antigo que a primeira mensagem dele diz o seguinte que um homem o espírito estava chefiando uma caravana que ia no umbral tirar as pessoas necessitadas de lá e ele então ia passando e eles xingando fazendo implicando com a caravana e tal e o chefe daqueles implicadores quando olhou bem e viu quem era o chefe da caravana ela disse opa vamos parar de insulto de tudo deixa a caravana passar que eu conheço aquele que vem à frente e ele me ajudou muito então deixa ele passar e os outros obedeceram e a caravana foi passando aí o mentor do grupo chegou perto dele e disse mas meu irmão você me conhece conheço sim então por que você me conhece está ainda nessa situação de contra a luz contra o bem contra o Jesus ele disse ah você foi tão bom para mim na terra você me deu roupa me deu agasalho me deu alimento me deu remédio para mim e para minha família me deu um teto você fez muito por mim eu tenho muito respeito por você mas eu estou aqui porque você não me ensinou a viver então é o que eu sei fazer é isso estou aqui então nós podemos aí o Humberto Campos diz espíritas irmãos atentem para isso para que vocês não passem a mesma situação do lado de cá então vamos meditar nisso a vida é uma escola nós todos estamos aprendendo a viver não vamos esquecer de ensinar mesmo que o outro diga que não aprendeu que aparentemente ele não mude nada mas você ensinou ele nunca vai poder dizer que você não ensinou que você não mostrou o caminho para ele isso é muito importante então o objetivo de toda instituição espírita como o objetivo da vinda de Jesus à terra foi nos ensinar a viver aprendendo a viver nós nos libertamos das reencarnações de sofrimento de expiação de prova de fome de miséria de dor de obsessão de tudo nós estamos buscando pela primeira vez parece agora nós estamos buscando Jesus já tentamos tudo não deu certo agora vamos buscar Jesus aprender a viver segundo os moldes de Jesus como ele viveu e nos ensinou quem sabe breve nós vamos ter alegria e dizer agora conseguimos vocês receberam aí duas três mensagens das centenas que nós temos para trabalhar uma é sobre assistência social e espiritismo que chama atenção para nós que tão logo a gente entra na doutrina a primeira coisa que a gente faz é querer arregaçar as mangas e trabalhar para o do próximo não há nenhuma casa espírita que não conclame a gente a esse trabalho não nos peça para arregaçar as mangas para abrir o bolso para auxiliar o outro e tal mas que nós temos de ver que isso é um impulso nobre importante sim mas que nós não podemos parar por aí então é importante meditar nas causas dos sofrimentos humanos como é que nós vamos meditar nessas causas sentando e estudando juntos refletindo a luz da doutrina espírita né pela visão espírita então ele ele diz o seguinte que é imperioso nós colocarmos os objetivos espiritistas no panorama moral da própria alma conduta reta fidelidade ao dever e aí vai desenvolvendo para nós esse essa orientação então diz lá no quarto paráquio da segunda página nem espiritismo sem assistência social que aí seria uma doutrina vazia fora da realidade que estamos vivendo e nem assistência social sem espiritismo para nós espíritas encarnados ou desencarnados há uma mensagem no capítulo 13 do evangelho segundo espiritismo item 13 do espírito chamado caritas e essa mensagem diz o seguinte que ele deu um giro habitual dele e observou em Paris os velhos tremendo de frio com a lareira apagada mães com os filhos esqualidos no colo oferecendo para ele o filho pedindo que ele arrumasse leite para os filhos para que não morresse de fome desavença os problemas de toda a ordem então ele diz eu não vou lhes dizer o que vocês devem fazer porque se eu disser o mérito será meu mas vocês observam o que está em volta de vocês e ajam no bem se estamos trabalhando em uma área que tem muita prostituição vamos atuar junto aos nossos irmãos da prostituição se estamos trabalhando em uma área que tem muitos idosos vamos aprender sobre idosos e vamos trabalhar com a terceira idade preparando-os para o desencarno para a nova vida espiritual e para a nova reencarnação até o último instante eles podem aprender muito e vamos então se observando que a gente tem mania às vezes de copiar programas que estão certos em outros lugares que às vezes na nossa cidade não tem me lembro de uma cidade pequena perto de Juiz de Fora que queria porque queria fazer um asilo e eu vetei o projeto na época que eu trabalhava no serviço público e eles vieram me reclamar comigo com a chefia porque que eu não admitia aquilo sabem qual era a desculpa o embasamento a justificativa para o projeto era que a cidade não tinha um asilo e que eles então iam tirar os idosos que moravam nas casas dos filhos e levar para o asilo que a cidade vizinha tinha eles achavam importantíssimo ter um asilo então vocês veem se o idoso está na casa do parente é lá que ele tem de ficar lá que é o lugar dele porque ele nunca deveria ter saído de lá como é que eu além de profissional espírita posso fazer um projeto desse não posso então vamos ter cuidado a gente às vezes viaja acha uma coisa muito linda e quer copiar igual a gente pode tirar ideias é bom trocar sempre mas nunca copiar igual porque a realidade às vezes não comporta é diferente então vamos ter esse cuidado também fazer o que é possível dentro da realidade que nós estamos vivendo que é ali que nós somos chamados por Jesus a trabalhar né vamos conhecer outro serviço vamos aprender vamos arejar a cabeça para poder ver coisas melhores mas sempre adaptando a nossa realidade não há mensagem que nós temos aqui temos alguma se depois alguém quiser Emmanuel nos chama é uma mensagem que foi dada para quando foi criada a casa transitória Fabiano de Cristo é que chama meu amigo muita paz talvez alguns até conheçam que ele fala em todas as tarefas que geralmente os espíritas trabalham né só que ele conclui dizendo o seguinte hoje é o nosso dia agora é o momento a luta é a nossa oportunidade agora ajudar é a honra que nos compete é um apelo que nos faz vamos observar o que precisa vamos tentar atuar naquela área é uma honra estar trabalhando estar do outro lado não estar ali mendigando precisando pedindo a oportunidade ímpar que nós temos agora de doar de nós do nosso amor do nosso carinho da nossa paternidade do nosso recurso materiais é uma honra servir o Jesus na figura do próximo e o momento é agora amanhã pode ser tarde amanhã nós já podemos estar no mundo espiritual não que seja impossível né mas aí passou oportunidade na terra não sabemos quando teremos outra né nós dissemos aqui também alguma coisa a respeito do reforço escolar acompanhamento pedagógico que é muito mais hoje em dia inclusive por lei pela LOAS pelo estatuto da criança e adolescente é proibido fazer orfanato porque os espíritas adoram orfanato né principalmente quando põe as crianças uniformizadas né pra marchar quando vai visita é uma farra é uma festa né igual a gente faz em casa né quando chega a visita a gente põe os filhos pra marchar né pra recitar né igualzinho né mas hoje em dia até é proibido por lei hoje o depósito de crianças é só pra aqueles infratores né mais com abertura pra comunidade com a série de quesitos que a lei exige e tudo mais mas o que a gente vê o que mais precisa parece-me em todas as cidades do nosso país seria um lugar onde as crianças pudessem ficar durante o horário que elas não estão na escola como nossos filhos né só que os nossos vão pra aula de inglês vão pro basquete vão pro tênis né pra aula de italiano pra aula de música né ou tem em casa toda a parafernália eletrônica livros à vontade discos babás etc né e os outros ficam na rua sendo adotados pelos traficantes pelas prostitutas pelos ladrões né sendo ser viciados por vizinhos por parentes vendo todo tipo de desordem e absorvendo aquilo tudo então a maioria das creches trabalha até os sete anos depois manda a criança se embora trabalha de três meses a sete anos quando a criança mais precisa de ajuda que ela tá começando né a aprender a ler e escrever você fala agora tá fechada a porta não tem mais então ela vai pra rua aí você tem o dessabor de encontrar com ela tipo tia você tá boa tia quando você olha aquela criança que foi criada na creche por todo carinho tá na rua descalça mendigando imunda né sendo explorada por as vezes adultos escrupulosos e tudo então o trabalho talvez mais moderno nesse aspecto seria nós estendermos o trabalho de creche até mais tarde e aqueles que não tem creche terem as crianças no horário que elas não estão na escola na instituição tomando a refeição decente aprendendo inclusive a fazer a refeição a varrer a fazer as coisas aprendendo pequenos trabalhos pequenas iniciações ocupacionais fazendo o dever sob orientação de alguém que sabe tendo acesso a livros a revistas a material didático e isso a gente precisa de muito pouco um galpão com os bancos uma mesa de madeira lá tosca dá pra gente fazer esse trabalho e é o trabalho que muitas pessoas não gostam de fazer porque não aparece você não tem os órfãos pra mostrar mas esse trabalho mantém a criança na família de origem onde Deus a colocou por algum motivo espiritual olha as razões das causas das aflições espirituais e nós não tiramos da família mas auxiliamos a família a criá-la porque o trem de vida é tão grande mineiro não podia deixar de falar em trem a situação de vida é tão grande que as mães tem que trabalhar o dia inteiro e nós gostamos que as empregadas saiam às 10 horas da noite se possível então os meninos ficam mesmo abandonados como é que ela vai fazer ou ela traz comida pra dentro de casa ou ela cuida dos filhos sem ter o que comer e outras instituições espíritas ainda fazem pior tem reunião 3 horas da tarde para as assistidas então elas não podem trabalhar ou se não 3 horas da tarde num dia 4 horas no outro e elas não recebem o farnel não recebem então elas não podem trabalhar porque a faxina não dá tempo de fazer às vezes até aquele horário é longe onde elas estão então tem que pensar nisso tudo em termos de como é que nós estamos adequando a nossos trabalhos a realidade de vida delas pra nós é muito mais confortável às 3 da tarde que os filhos estão na escola o marido está trabalhando a noite nós estamos em casa mas e pra elas como é que fica essa situação então vamos pensar realmente no outro como um ser digno que seja pensado e nós vamos ver que os resultados vão começar a aparecer na transformação que é o objetivo do nosso trabalho nós temos aqui também alguma coisa sobre trabalho com gestante apenas algumas ideias sei que vocês aqui tem um trabalho lindo como gestante eu li 3 apostilos de ontem pra hoje sobre o centro que trabalha muito bem o centro de Alfonso e outras instituições sobre gestante então vocês não tem muito o que aprender realmente nisso e outro trabalho com família a questão da gente fazer um trabalho mais de grupo mais perto deles do que um trabalho de cima pra baixo né e a mensagem que eu falei do irmão X lição nas trevas tem algumas aqui aqueles que quiserem tire alguém que precisar mais por favor multiplique e temos outra mensagem aqui que também fala caridade e doutrina espírita que trabalha também referendando a outra mensagem falando que a caridade tem regime de urgência pois vocês leiam com calma mas o esclarecimento ao seu lado tem tarefa prioritária funcionando como combustível de sustentação espiritualidade nos ensina né nós é que estamos com dificuldade às vezes de aprender então está aqui dizendo que a fé vitaliza a caridade né o discernimento da vida e a outra mensagem é sobre a esmola que está no livro Fonte Viva capítulo 60 se não me engano dai antes esmola do que tiverdes e aí Emmanuel trabalha magistralmente esse tema mostrando que o que a gente tem é o que a gente é que o que a gente tem de material não somos nós né a gente só tem aquilo que dá na verdade é assim a conta divina é um pouco diferente da conta terrena quem tem dinheiro quanto menos gasta mais tem lá na contabilidade divina é diferente quanto mais você dá mais você tem não é então ele trabalha muito bem essa questão de nós nos darmos ao outro em vez de darmos apenas coisas materiais fica aí pra vocês refletirem posteriormente tá e pra terminar eu gostaria apenas pra gente conversar né um pouco ainda de lembrar aqui uma passagem linda de Paulo de Tarso que a gente conhece de coro eu sei que vocês conhecem também que é a primeira epístola aos coríntios quando ele diz o seguinte ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos se eu não tiver caridade serei como bronze que soa e um símbolo que retina é oco né não tem amor não tem vibração ainda quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas ainda que tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas se não tiver caridade nada sou e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado se não tivesse caridade tudo isso de nada me serviria vocês estão vendo que ele não está falando em caridade no aspecto material porque dar os bens para os pobres seria o máximo da caridade que nenhum de nós está disponível ainda a fazer nem isso é caridade se nós não tivermos amor então ele vem definindo o que é caridade a caridade é paciente paciência no lar né caridade para os companheiros da casa espírita que não é fácil né é não é é banda é bem fazeja não é invejosa não é temerária nem precipitada então não fica nem esperando demais nem fazendo antes de analisar de qualquer maneira não se enche de orgulho olha minha obra atende 100 pessoas por dia quanto que a sua atende? um só 10? que obrinha hein? minha creche tem mil crianças é um depósito mas não interessa tem mil crianças a sua só tem 50 meninas você precisa de algum jeito trabalhando um pouco assim né? então a gente parar com isso desse orgulho da minha obra da minha coisa melhor nós todos somos aprendizes de espiritismo somos ainda aprendizes de cristianismo estamos longe de fazer o que Jesus espera de nós estamos buscando caminhos refletindo tentando chegar lá é melhor fazer menos bem feito do que fazer muito mal feito né? não é desdenhosa não cuida de seus interesses não se agasta nem se azeda com coisa alguma por quê? porque um espírita principalmente não pode se agastar e se azedar com coisa alguma porque nós sabemos que evolução é um processo tem início e não sabemos o fim desse processo cada um de nós está num degrau desse processo então não adianta forçar o outro a subir e raciocinar como a gente você tem de levá-lo a refletir fazer o que Jesus fazia Jesus contava perguntava como é que eu faço para ganhar a vida eterna ele contava a passagem do bom samaritano levando as pessoas a refletir e abrindo a mentalidade por amor maior ou a compreensão maior não suspeita mal precisa de olhar de badacama de assistido nenhum se ele está mentindo para nós ele é um doente espiritual nós temos de entender que ele está mentindo e tentar mostrar isso para ele de uma maneira como fazemos com nossos filhos peraí mas isso não coincide com o que você falou outro dia com o que eu vi vamos analisar meu irmão o que eu posso te ajudar para você mudar essa maneira de enfocar o seu problema isso é caridade a mentir ou corto da assistência social ele vai buscar orientação espiritual onde? se ele é um doente da alma muito mais do que um doente social não se rejubila com a injustiça mas se rejubila com a verdade tudo suporta tudo crê tudo espera tudo sofre agora essas três virtudes a fé a esperança e a caridade permanecem claro mas dentre elas a mais excelente é a caridade está lá em Coríntios imagina como é que Paulo conseguiu entender isso naquela época e diz Emmanuel que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação que não há outra caridade maior porque se todo mundo se tornar espírita o mundo em pouco tempo muda pelo menos tiver os conceitos as relações mudam sociais econômicas políticas muda tudo e ele diz mais em Coríntios também todas as coisas sejam feitas com caridade ou seja com amor então é esse o convite que nós temos de Jesus para os trabalhos existenciais e para todo o trabalho na casa espírita que nós possamos fazê-los com amor que é sinônimo de caridade sem amor é assistencialismo filantropia qualquer outra coisa menos realmente caridade eu devolvo a pergunta para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta sobre isso mas eu devolvo o que vocês acham? devemos dar esmola? vamos achar a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo a esmola é aquilo que a gente fala que é beneficência não é caridade quando a gente passa recursos materiais para o outro nós estamos fazendo beneficência assistencialismo né? agora devemos ou não devemos dar esmola? vamos lá minha gente que é o que a gente chama de assistência paliativa não é curativa não é promocional não é preventiva é ali na hora você dá e passa né? muito bem pensado que as vezes a gente dá esmola para ficar livre né? porque agora inclusive as cidades maiores não sei aqui é o sinal de trânsito você não dá conta eu passo 10 vezes por dia no mesmo sinal de trânsito 10 vezes por dia eu tenho que dizer já 10 de manhã ou já ou não tem qualquer coisa desse tipo né? então é a questão da continuidade muitas vezes a gente pode transformar uma esmola num trabalho assistencial promocional você fala olha meu irmão eu vou te atender nesse endereço vai lá que eu estarei lá para a gente conversar que aí você não está atendendo de uma maneira inconsequente então ele vai você vai sentar com ele e dizer por que você está pedindo esmola o que está acontecendo então vamos ver o que eu posso te ajudar e muitas vezes a gente consegue que esse irmão torne-se inclusive trabalhador da casa porque pela primeira vez ele foi atendido como pessoa e às vezes a gente tem a solução para o problema dele que às vezes é a coisa mínima é simples é um problema de saúde você pode encaminhar pode ajudar pode resolver muitas vezes a gente não atende aquele pedido de Vicente de Paulo na revista Espírita que ele diz sempre que possível transformai a esmola em trabalho que é muito mais digno e dá muito mais condições ao Espírito mas para isso você tem que parar você tem que ter tempo da continuidade então ninguém está proibindo ninguém de dar esmola agora não é o trabalho que Jesus propõe só esse nós temos que fazer algo mais algo especial e o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte sobre esmola que ele fala que a esmola degrada o homem e que a esmola ela quando é inclusive o pão quando é lançada ao rosto como o Chico fala e o Evangelho corroborando o Evangelho ele diz quando a esmola é dada sem amor ela fere é como uma joia como uma pedra preciosa que se você coloca numa joia ela vira uma joia fabulosa mas se você joga um brilhante no rosto alguém machuca então é maneira de fazer eu tenho uma experiência interessante de um amigo nosso até Vicentino que veio me contar e eu fiquei muito feliz porque os Vicentinos são muito assistencialistas como os espíritas e ele estava atravessando uma praça lá de Juiz de Fora e veio uma moça forte, saudável pedir a ele dinheiro ele disse a ela eu já te dei outro dia dinheiro mas por que você é uma moça forte, saudável e está pedindo dinheiro isso é uma indivinidade você tem de arrumar o que fazer minha irmã eu tenho 70 anos de idade ainda trabalha até hoje não vou lidar dessa vez atendi naquela emergência agora não vou lidar mais porque já passou um ou dois meses já passaram um ou dois meses e você continua pedindo conversou um pouco com ela e foi embora para casa ele falou que foi angustiado que ele falou será que eu fiz certo será que eu não fiz aquela culpa social que todos temos por mínimo que a gente tem a gente tem carrega um peso social uma culpa muito grande daí há três meses ele passa na mesma praça que é o caminho que ele faz diariamente para casa a pé e vem uma pessoa atravessa a rua toda bonitinha de cabelo arrumado de bolsinho no ombro e diz assim senhor eu quero falar com o senhor ele fala pois não o que foi ela fala o senhor não está me conhecendo ele disse não ela disse assim eu sou aquela moça que há dois ou três meses atrás o senhor mandou procurar trabalho que era uma indignidade eu estar pedindo esmola o senhor sabe que o senhor tem razão eu pensei bem naquilo mudei de vida hoje estou no salão de cabeleireiro ajudando estou muito bem eu queria lhe agradecer eu procuro há mais de um mês para lhe agradecer porque o senhor não sabe a caridade que o senhor fez comigo então é a palavra que pode levar muitas vezes a luz e que a gente não dá porque é mais fácil dar o dinheiro jogar o dinheiro na esmola então vamos ler o evangelho segundo o espiritismo a parte de esmola a parte da caridade que está muito bem explicado isso lá para nós a situação é séria e as vezes a gente não quer ouvir porque nós não temos também soluções mas pelo menos dar o ombro para o irmão falar o problema dele já é uma grande coisa um grande alívio muitas vezes a gente não sabe o que falar muitas vezes a gente não fala nada e quando a pessoa desabafa e conta o drama da vida dela ela acaba e fala assim puxa muito obrigada você me ajudou tanto você não falou nada mas só de você estar ali ouvindo ajudando vibrando né certa vez o doutor Bizei estava descendo da federação espírita brasileira e um senhor chegou perto dele e disse o senhor é doutor Bizei ele estava na calçada conversando com os amigos sou o que você deseja ele disse o senhor me falaram que o senhor é muito queridoso e eu vim aqui lhe pedir uma ajuda eu estou desempregado no Rio de Janeiro naquela época estou desempregada e minha mulher está doente meus filhos não tem o que comer eu estou desesperada estou pensando em me matar Tobizei olhou para ele com aquela compaixão movido de compaixão olhou os bolsos ele não tinha mais nada nem a passagem de bonde de volta para a casa dele ele tinha mais tinha de ir a pé ele dava mesmo tudo ele disse meu amigo eu não tenho nada para lhe dar mas eu vou lhe dar um abraço e vou pedir a Jesus por você e deu um abraço no senhor e disse vá com Deus meu filho Jesus vai lhe ajudar a arrumar um trabalho e resolver o seu problema tenho certeza que Jesus vai lhe ajudar passou Tobizei ficou acabunhado com aquilo sem poder ter como auxiliar o outro ele também era muito pobre daí uns tempos ele estava no mesmo lugar depois da palestra na federação e um senhor todo saltitante feliz chegou perto dele e disse doutor Bezerra vim lhe agradecer ele disse o que meu irmão aquele abraço que o senhor me deu quando o senhor me deu aquele abraço eu senti uma força tão grande de viver uma vontade tão grande de realizar que eu fui para a casa e disse para minha esposa não consegui nada mas vou lhe dar um abraço tenho certeza que Jesus não vai nos abandonar e eu abracei minha esposa abraçamos nossos filhos no dia seguinte cedo eu saí para procurar trabalho e consegui trabalho eu vim lhe agradecer parece conto místico mas a verdade é essa uma prece nossa um pedido a Jesus mobiliza céus e terras imagina o pedido do doutor Bezerra então muitas vezes a gente precisa mesmo é de um abraço sabe é de vibração é de força para prosseguir na luta quantas vezes nós mesmos estamos caindo na beira da estrada dentro de casa desanimados precisando de um abraço de um familiar para levantar na beira da estrada ninguém vê que a gente está caído nós estamos muito ocupados correndo de um lado para o outro temos muitas tarefas na casa espírita nem observamos mais os outros fica aí como uma sugestão o doutor Bezerra é responsável por isso sou eu não hoje em dia as mães não tem mais nem habilidade nem tempo de pegar botão de fazer banhinha fazer pequenos concertos e roupa está muito caro então eu tenho visto dar muito resultado inclusive em bairros mais pobres elas aprenderem a fazer pequenos concertos que aí vem o limite então ela nunca será uma costureira mas ela pequenas coisas ela pode fazer então a gente vê as pessoas levando sacos por exemplo o pijama que abre de uma perna a gola que soltou e tal e elas arrumam e com aquilo elas mantêm a família porque você tem dia até no ponto em que ela pode caminhar nós também temos limites nosso nível de incompetência ele vai até um ponto nós somos muito competentes até um ponto dali pra frente a gente não vai também porque nós não desenvolvemos ainda as habilidades a inteligência por mais que a gente se esforce a gente não passa daquilo enquanto o outro às vezes vai lá longe a gente fica olhando mas como é que pode pode pela evolução do espírito pelas características que ele adquiriu no passado então nós temos que estudar o que é possível para não oferecer uma coisa às vezes muito difícil que ela não vai dar conta de seguir às vezes falta também aquela persistência às vezes não vê um retorno material rápido a pessoa perde a vontade porque a estratégia é de sobreviver se não vê um dinheiro imediato um remendo por exemplo imediatamente você ganha lá seus três seus cinco reais você compra o pão daquele dia já uma coisa que você vai futuramente ser uma profissional é muito longe do futuro para eles que estão na base da sobrevivência sabe eu não sei a gente não tem fórmula pronta receita mas quem sabe repensar um pouco isso aí eu gostei muito da nossa irmã quando ela colocou que o grupo de gestante essa é o segundo bebê porque a gente às vezes vê o grupo de gestante ou mesmo em creche eu já vi muita coisa na minha vida estou mesmo ficando histórica é a pessoa dizer primeiro filho a gente aceita o segundo problema seu como se a reencarnação não fosse um plano divino para as nossas vidas uma possibilidade de evoluir nossos filhos quando chegam são recebidos com maior amor mas porque ela é pobre nós queremos estabelecer que ela tem um filho só ou dois então isso é muito bom porque se ela voltou inclusive para o grupo de gestante vai completar o entendimento dela da vida do ser de modo de cuidar dos filhos uma vez nós tínhamos um grupo de gestante em que o bebê nasceu e ele ficou num programa de nutrição tomando as farinhas básicas de nutrição tomando aquelas alimentações próprias para ele poder ficar um bebê nutrido e a situação da família não mudou o pai biscateiro a mãe maior luta com aquela filharada então fizemos uma reunião e ela fez um depoimento belíssimo uma das mães disse assim olha a minha situação desde que eu estou aqui continua a mesma precisando de ajuda e tudo mas como mudou a relação minha com meus filhos e com a minha família que eu aprendi aqui a abraçar meus filhos a beijar meus filhos a não xingá-los a não lutar com eles eu aprendi a importância do carinho de como a gente fica bonito quando é amado já vira uma pessoa apaixonada como a gente fica bonito quando está apaixonado da cabeça ao olho do pé a gente vibra então ela disse eu aprendi então como esse meu filho mais novo é diferente dos outros porque ele é mais calmo ele sorriu para mim porque eu sorriu para ele e os outros eu só xingava e bati e brigava então ela recebeu muito mais no grupo do que coisas materiais que vão servir para ela para a vida inteira e para os filhos então é isso é essa construção com o outro que a gente tem de perseguir mesmo no trabalho de Jesus orar é uma benção quando a gente descobre esse caminho como a gente fica em paz agora o que vocês acham não desprezando as nossas preces uns pelos outros que é muito importante sim mas qual será a maior caridade junto aos assistidos por exemplo nós orarmos por eles ou ensiná-los a orar não é? porque se ele aprender onde ele precisar e souber ele fará agora se nós somos intermediários entre ele e Deus ele vai ficar sempre dependente de nós vamos orar uns pelos outros inclusive precisamos de orar pela nossa equipe de trabalho envolver cada companheiro em vibração de amor principalmente os mais difíceis mais complicados né? que a gente tem dificuldade para ver se harmoniza o trabalho com Jesus mas vamos ensinar sempre as pessoas a orar a ter certeza que o Pai do Céu se não vai resolver o problema porque às vezes é o pedaço que nós precisamos de passar vai nos dar força para suportá-lo essa convicção que nós temos sobre a prece é muito importante passá-lo para os assistidos para todos aqueles que chegam à Casa Espírita né? mas nós não podemos ficar só no trabalho nós temos que nos realimentarmos com o conhecimento espírita para que a gente possa melhorar as instituições fazer a missão do homem na Terra melhorar o nosso trabalho ajudar o outro também a progredir então se não há tempo leva o livro Paulo Estevam é aquela parte que eu falei aquela questão posso te dar direitinho a minha edição é naquela página o livro não tem capítulo fica difícil mas aí você acha fácil e reflete é 326 da sexta edição reflete com eles a respeito disso que isso acontecia também na Casa do Caminho e foi resolvido dessa maneira vamos tentar resolver dessa maneira é às vezes é difícil porque as pessoas acham que só são operosas quando estão trabalhando para o outro mas quando o conceito de trabalho no espiritismo é diferente toda ocupação útil é trabalho e isso que nós estamos fazendo aqui agora é trabalho entendeu então reflete isso com eles vê se você consegue se não só um minutinho se não consegue faz uma reunião no dia do seu aniversário convida todos com lanche na sua casa e aproveita meia hora de estudo então é aquilo que no movimento espírita nós temos às vezes excessivas reuniões mas a espiritualidade nos orienta sobre o problema de unificação doutor Bezerra sempre nos orienta o seguinte unir primeiro os corações depois os cérebros o movimento espírita só vai caminhar se nós formos unidos irmãos amigos então vamos ao cinema vamos juntos tem um teatro bom na cidade telefona para os companheiros vamos lá se vamos para a praia vamos juntos entendeu enfim fazer atividade de irmãos mesmo aproveita unir os corações numa atividade às vezes de um lanche amigo você ali consegue tirar 10, 15, 20 minutos para fazer essa reunião não perca de vista isso persista porque se não avaliar o trabalho não cresce nós também não crescemos tem de sempre medir pesar o que estamos fazendo avaliar discutir com outros irmãos para o trabalho crescer em profundidade em qualidade é a qualidade de Jesus Cristo agora se fala em 5S qualidade total qualidade de Jesus Cristo é essa aí qualidade total então acho que chegamos né meus queridos ao término desse nosso banquete de reflexões a respeito da doutrina abençoada que é a doutrina espírita estou às ordens quando vocês precisarem o que precisarem mas volta ao apelo inicial de nos voltarmos para as obras básicas para subsidiárias fiéis em busca de ajuda porque o roteiro está todo ali e dessa maneira nós encontraremos soluções para as nossas questões nas instituições que trabalhamos nenhuma instituição é perfeita todas têm as suas dificuldades seus períodos mais difíceis né quando faltam trabalhadores ou quando sobam trabalhadores sem trabalho que é um outro problema grande então nós temos de trabalhar sempre em equipe onde dois puderem fazer a gente põe três onde três puderem fazer a gente põe quatro sempre treinando novos trabalhadores para continuidade do trabalho para que a gente possa tentar fazer aqui o apelo do mundo maior nos pede sermos instrumentos de Deus na terra onde estivermos com quem estivermos em que situação estivermos sempre estarmos ligados ao plano maior da vida uma sintonia mais possível para que a gente possa fazer aquilo que o mundo espiritual espera de nós e os benfeitores por certo nos ajudarão como continuam ajudando mesmo com as nossas deficiências nos ajudam tanto não é? mas nós então estaremos retribuindo a eles com gratidão essa ajuda que eles nos dão a cada dia a cada hora porque nós ao desencarnarmos ficaremos surpresos ao vermos quantas pedras eles tiraram dos nossos caminhos para que nós pudéssemos trabalhar já que agora nós nos oferecemos a Jesus para trabalhar mas nós somos os mesmos não é? trabalho nos cansa nos dá enfado é difícil é problemático e vamos então adiando adiando e aí as coisas ficam complicadas nós estamos vendo pela literatura espírita que doutor Bezerra junto com Euripides Barçanufo mineiro né? criaram no mundo espiritual o hospital psiquiátrico para os espíritas desencarnados né? cheio de culpa cheio de distonias né? cheio de perturbações de toda a ordem chegam lá como indigentes como doentes da alma enfermos e quando eles precisam tanto de trabalhadores quando a gente pode desencarnar e prosseguir na tarefa né? e o pior é que ainda tem vaga para nós nesse hospital que nós possamos chegar lá para ajudar me dá um pano de chão aí eu não sirvo para conversar não que no mundo espiritual para ter uma ficha de trabalhador você tem de ter méritos morais conhecimentos né? aqui é fácil trabalhar dirigir centro espírita então é mole né? qualquer um de nós pode ser presidente de um centro espírita é mole agora do lado de lá você tem de ter com o que? mas o paninho de chão só ah, o paninho de chão dá jeito então nós podemos chegar lá e dizer ó, me dá trabalho né? pelo menos chega como doente já é alguma coisa né? então que Jesus nos abençoe meus irmãos é há um livro que eu gosto particularmente muito que dá para a gente estudar uma semana em seminário chamado Voltei é de um espírita do Rio de Janeiro irmão Jacó Fred Figner que era judeu naturalizou brasileiro e era um espírito trabalhador da casa espírita que prometeu ao Chico que voltaria para contar a experiência dele e é muito boa para nós para a gente pôr as barbas de molho mesmo nós que não temos barba nós temos várias obras né? que falam sobre isso inclusive essa última do Manuel Filomeno de Miranda que trabalha essa questão do tormentos da obsessão que trabalha essa questão desse hospital esse é um hospital existem milhares né? centenas vamos ver se a gente fecha os hospitais e abre escola né? o maior título que nós podemos ter dentro da doutrina espírita é o de irmãos na doutrina espírita quando nós estamos na casa espírita não existe o doutor não existe o pós-doutor o mestre não existe somos todos irmãos quando a gente apresenta por exemplo uma pessoa na tribuna espírita nós sabemos que devemos usar o título de irmão se ele é doutor ele é lá fora aqui dentro nós somos irmãos em Jesus né? os títulos acadêmicos que nós por acaso tenhamos as experiências fantásticas profissionais ficam lá fora aqui dentro somos todos aprendizos de evangelho aprendizos de doutrina espírita aprendizos de Jesus né? então realmente assistido é aquele que está passivamente assistindo né? então não é o nome adequado né? cliente pior ainda porque carente nem se fala né? então nossos irmãos todos que estão chegando na casa espírita em busca de ajuda é inclusive agora nessa época nós estamos todos sendo obrigados a mudar os estatutos das casas né? o estatuto de cada casa é uma boa oportunidade da gente colocar lá departamento de serviço assistencial espírita ou de assistência social espírita para caracterizar realmente o que nós vamos fazer naquele departamento nós não somos uma agência social hipótese alguma né? então é muito boa oportunidade que a gente tem disso né? de pensarmos sempre em termos espírita nós temos uma experiência muito vitoriosa em bairros periféricos favelas de fora e de outros lugares e que nós não damos nada a gente começou o trabalho nos dando a eles trabalho de evangelização de recriação de reforço escolar biblioteca e tal e agora o centro espírita está todo estruturado estamos inclusive com o trabalho assistencial que veio posterior ao trabalho doutrinário e nós não damos nada nós fazemos um mini mercado onde a pessoa tem a dignidade de escolher entre o feijão preto e o feijão mulatinho entre o arroz redondo arroz cubrido entre a lata de óleo x ou y entre o pó de café e tal e é muito interessante a experiência eles levam cada família tem uma cota porque senão no início eles custam a entender aquela liberdade que nunca aconteceu e eles então fazem a compra e na hora de pagarem custa assim por exemplo um saco desse tamanho dois reais e o menino está do lado da mãe e vê a mãe e o pai comprarem então ele diz meu pai comprou pra mim um pão delicioso da vez passada tem de novo dia hoje ele não sabe que aquele dinheiro não pagava nem o pão né mas ele está inclusive aprendendo naquele espelho de que ele também terá de comprar as coisas sustentar para sustentar sua própria futuramente então nós estamos tentando reverter o processo fazer um processo educativo nesse sentido roupa bazar nós ganhamos muito presente por natal a gente não distribui dessa maneira nós deixamos o bazar permanente de presente sapatinhos novos e tudo e elas compram para dar para os filhos na hora do aniversário no dia da criança no dia de natal então em vez do centro fazer a caridade quem faz são elas ela que comprou meu carrinho de presente de natal entendeu então a família está adquirindo o carrinho custou 10 reais ela vai pagar 50 centavos por ele não importa entendeu mas é todo reverter isso para a família e não a gente ser os caridosos e a família sempre a coitadinha assistida nesse estado lá dá muito resultado não sei aqui se daria é só uma sugestão não falo mais meus queridos o meu abraço no coração de cada um de vocês batalhadores que Deus os abençoe e que vocês prossigam com Jesus nessa tarefa de amor aliviando a dor do próximo do próximo Obrigado.